Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Nascimento, e para você que segue aí no canal, e pede faz muito tempo, vou falar um pouco para vocês sobre a tal da reeducação postural global, o RPG. Para que serve o RPG de acordo com ensaios clínicos controlados e randomizados, e isso é o importante que você precisa saber nesse vídeo, tá? Então eu vou te explicar dessa forma, então antes de começar essa explicação, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com qualquer fisioterapeuta que você conheça, que utilize a tal da reeducação postural global, que é hoje que a gente vai falar sobre isso, tá? Então deixa eu abrir aqui a minha tela para mostrar para vocês o nosso artigo de hoje, tá aqui. Estou aqui compartilhando minha tela com vocês. Então aqui, ó, só para vocês já saberem, esse é um artigo sobre reeducação postural global, que a abreviatura vai ficar como GPR, Global Postural Reeducation, tá? Para pacientes com condições músculo-esqueléticas. Então foi avaliado a utilização da reeducação postural global em todas as condições músculo-esqueléticas, e o tipo de estudo que foi feito foi publicado na Brazilian Journal of Physical Therapy, uma das melhores revistas de fisioterapia do mundo, que é a Revista Brasileira de Fisioterapia, e isso é uma revisão sistemática of randomized controlled trials, ou seja, é uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados randomizados. Então quando a gente quer saber se determinada intervenção tem um efeito clínico, eu preciso buscar um ensaio clínico controlado randomizado. E aqui eu tenho um ensaio clínico controlado randomizado, uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados randomizados, e vou mostrar para vocês como é que eles fizeram esse estudo, que foi muito bem feito. De acordo com as várias metodologias de tratamento, a reeducação postural global é um interesse particular. Esse método foi empiricamente desenvolvido pelo Philip Susha em 1981, e é constantemente utilizado em países como Brasil, Espanha, França e Portugal. A filosofia do RPG são três princípios fundamentais. Individualidade, que consiste cada pessoa como sendo uma única. Causalidade, que fala que os estados da causa da condição musculoesquelética podem vir de locais distantes. E o terceiro princípio da totalidade, onde determina que o corpo pode ser tratado como um todo. O RPG considera a existência de diferentes circuitos musculares, e eu já fiz um vídeo aqui sobre trilhos anatômicos, e eu explico isso, o que são cadeias musculares. Então tem um vídeo que chama trilhos anatômicos, verdade ou mitos, se você quiser, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, que você vai entender melhor o que são cadeias ou trilhos miofaciais, tá? E que fala que o corpo é interconectado, os músculos ao longo do corpo, de todo o corpo, e isso gera algumas regras de compensação. Baseado nesses princípios, a gente assume que as condições patológicas podem vir de retrações das cadeias musculares. Então o RPG assume que a alteração das cadeias musculares é o que está causando o problema principal, e é isso que é falado realmente no curso, né? Na formação de RPG, em todos os livros de RPG, e a gente tem pouca literatura científica, eu vou mostrar para vocês porquê. Os efeitos clínicos do RPG foram investigados nas condições como alterações temporomandibulares, dor cervical, espondilite anquilosante e dor lombar. Nesse sentido, nós percebemos que existia a necessidade de uma revisão sistemática para promover uma perspectiva acurada da evidência atual relacionada aos efeitos do RPG nas condições do sistema musculoesquelético. A condução dessa revisão sistemática, incluindo somente ensaios clínicos controlados randomizados, é crucial e é o único desenho de estudo que nos permite controlar a relação da história natural, regressão para média, efeito haltonio, placebo efeito, o efeito placebo, entre outros. E o objetivo desse estudo é fazer uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados randomizados, avaliando os efeitos do RPG nas condições musculoesqueléticas. Então, até aqui está muito bem descrito, muito bem pontuado o que esse estudo se propõe a fazer. O método dessa revisão foi seguindo os princípios do Prisma, que é o manual de revisões sistemáticas. E aí tem um registro no Próspero, essa revisão sistemática também. Então, todos os critérios de ser uma revisão sistemática top, tem nessa revisão aqui. A estratégia da literatura até junho de 2015, em todas as bases de dados, critérios de elegibilidade, e aqui já é um ponto importante. Então, quais foram os estudos incluídos nessa revisão? Essa revisão incluiu ensaios clínicos controlados randomizados, que usaram o RPG como método de tratamento, e indivíduos com idade acima de 18 anos, em qualquer condição musculoesquelética do corpo, publicado em inglês, português, francês ou espanhol. Os estudos incluídos foram os que compararam a reeducação postural global com nenhuma intervenção, com qualquer outra intervenção, ou com o CHAM, com o placebo de intervenção, e que não tinha acesso, que não tinha desfechos reportados pelo paciente, definidos como desfechos feitos diretamente do, como o paciente se sente, ou a função em relação à condição de saúde. E essa terapia, sem interpretação de nenhum profissional de saúde, ou qualquer outro indivíduo, e com qualquer outra medida validada. Então, só foram utilizados ensaios clínicos controlados randomizados de pessoas acima de 18 anos, em inglês, português, francês e espanhol, que incluíam RPG comparado sem intervenção, RPG comparado com qualquer outra intervenção, RPG comparado com placebo, e que não utilizaram nenhuma medida subjetiva nos pacientes, certo? Então, esses são os critérios de elegibilidade. Então, quando você for criticar o estudo, entenda, temos critérios de elegibilidade precisos incluídos, que são os que determinam qualquer tipo de revisão sistemática, tá? Então, não são critérios inventados pelos autores, são critérios realmente utilizados e que são da melhor, essa revisão até o momento, é da melhor qualidade possível. Então, você está pensando em fazer uma revisão sistemática, essa aqui é uma revisão que vale a pena você ler direitinho, porque a metodologia dela é muito boa. Então, seleção dos estudos, dois avaliadores independentes, risco de viés foi utilizado, a escala Cochrane para risco de viés, tá? A extração de dados também está descrita aqui, qualidade de evidência, a qualidade de evidência foi utilizada a ferramenta GRADE para ver a qualidade de evidência apresentada, que a gente vê que é cinco itens, né? A escala GRADE, a presença de risco de viés no estudo, com heterogeneidade, evidência indireta, imprecisão dos efeitos estimados e risco de viés de publicação. Então, são os cinco graus de qualidade de evidência da escala GRADE. Vocês viram como eles utilizaram ferramentas? Registraram no Prisma, utilizaram a escala Cochrane de qualidade, utilizaram a escala GRADE de qualidade de evidência. Ou seja, muito bem conduzido, mais uma vez, câncer de elogiar. Agora vamos falar dos resultados. Resultados do RPG versus nenhum outro tratamento. Quando você compara o RPG versus nenhum outro tratamento, você tem três estudos, num total de 136 indivíduos, comparando RPG versus sem tratamento, para dor lombar na gravidez, para dor lombar crônica e para espondilite anquilosante. Desses, 126 indivíduos apresentavam um follow-up, dados de follow-up, 92,4%. Dois ensaios clínicos não tinham risco de viés e um tinha baixo risco de viés. Mas, especificamente na dor lombar da grávida, nesse ensaio clínico, teve mais efetividade que sem tratamento nenhum. Então, comparar o RPG com não fazer nada, então, para dor e para incapacidade, ao contrário de não fazer nada, ele funciona para alguma coisa. Então, quando ele é comparado com nada, para dor lombar na gravidez, ele funciona. Ó, temos um desfecho que funciona. Ou seja, na dor lombar da gravidez, ele é melhor do que não fazer nada para dor e incapacidade, tá? Qualquer outro tratamento pode ganhar dele, mas sem tratamento nenhum. Melhor usar o RPG do que não usar nada, tá? Para dor lombar crônica. Para dor lombar crônica, ele foi mais efetivo do que nenhuma intervenção para dor e incapacidade. Então, fazer RPG para dor lombar crônica ou não fazer nada, é melhor fazer RPG de novo. Ó que bom, ganhou de nada. Espondilite anquilosante foi mais efetivo do que nenhum tratamento para espondilite anquilosante. Então, se fizer o RPG para essas três condições, é melhor que não fazer nada. Agora, vamos ver se comparado com algum outro tratamento, ele tem algum resultado? E aqui, lembra de novo que eu falo sempre para vocês. Aqui está a análise de todos os estudos, vale a pena você baixar esse estudo no seu computador. Aproveita que o artigo da Revista Brasileira de Fisioterapia é grátis, baixa e lê tudo e critica do jeito que você quiser. Se você achar que cabe uma crítica importante, manda uma carta para a revista, manda uma carta ao editor e recriticando a metodologia desse estudo, se você acha pertinente. Agora, a gente tem aqui, RPG versus alongamento segmentado sozinho. Quatro estudos compreendendo 121 pacientes, onde 105 tiveram um follow-up importante, tiveram acompanhamento de follow-up, comparando RPG versus alongamento segmentado para dor cervical, síndrome patelofemoral e alterações temporomandibulares. O que aconteceu? Para dor cervical, comparando RPG versus alongamento segmentado, ele foi mais efetivo que o alongamento segmentado para dor e redução da incapacidade. E aí a gente tem aqui uma particularidade. Ambos os ensaios clínicos que foram incluídos aqui tinham alto risco de viés devido à imprecisão e inconsistência dos achados. Ou seja, eles tinham baixa qualidade metodológica. Então, quando a gente fala do RPG para dor cervical, a gente tem estudos de baixa qualidade metodológica que falam que para dor cervical e para alongamento segmentado. Para dor patelofemoral e indivíduos com síndrome patelofemoral, RPG não foi mais efetivo que alongamento segmentado para redução. E aqui a gente também tem estudos, um ensaio clínico sozinho com alto risco de viés. Então, o estudo aqui também tem alto risco de viés, mas mesmo assim ele não funcionou. Para articulação tem por mandibular, para desordens da articulação tem por o mandibular. O RPG versus o alongamento segmentado, para paciente com desordem tem por mandibular, não foi mais efetivo do que o alongamento segmentado. E os estudos tinham alto risco de viés também, de acordo com a escala Grant. Ou seja, estudos com alto risco de viés já não mostraram resultado comparando com alongamento segmentado. O único estudo que deu até agora, ganhou RPG, foi para a dor cervical que já tinha um alto risco de viés. Ou seja, não dá para a gente afirmar até agora que frente a qualquer coisa que a gente falou até agora, qualquer intervenção, qualquer condição musculoesquelética, o RPG tenha algum resultado. Agora vamos comparar o RPG com outros tratamentos. Então, tiveram cinco ensaios clínicos, incluindo 152 pacientes, de 143 tiveram follow-up, comparando o RPG com outras estratégias de tratamento, para dor lombar crônica e espondilite anquilosante. Para dor lombar crônica, somente tinha um ensaio clínico que mostrou que o RPG não era mais efetivo que o iso-stretch, que era outra intervenção que foi comparada. Então, entre RPG e iso-stretch, era melhor usar o iso-stretch, mas era um único ensaio clínico com alto risco de viés de novo. E a gente tem, para espondilite anquilosante, quatro ensaios clínicos foram conduzidos com participantes com espondilite anquilosante, e o RPG não foi mais efetivo que exercícios, um programa de exercícios para o paciente no ensaio clínico do DURMUS. E no outro ensaio clínico, o stretching segmentado, mais exercícios de respiração, foram superior ao RPG para redução da dor cervical em pacientes com espondilite anquilosante. Não teve efeito na dor dorsal e não teve efeito significativo na dor lombar. Mas nenhuma dessas diferenças foram clinicamente relevantes. Ou seja, tinha uma baixa qualidade de evidência, alto risco de viés. A capacidade funcional da doença foi associada em quatro ensaios clínicos. No entanto, tiveram evidências conflitantes, achados conflitantes e imprecidos de acordo com a habilidade do RPG de melhorar esses desfechos clínicos. Então, galera, o que a gente pode concluir com esse estudo aqui que eu vou pôr para vocês, a tela inicial, para vocês baixarem esse artigo de novo. Coloca esse nome aqui, coloca esses autores aqui, você vai baixar esse artigo, aí você vai ter argumento para falar o seguinte, não existe nenhuma eficácia clínica até hoje, afirmando que o RPG funciona em algum desfecho específico de alguma condição musculoesquelética. Beleza? Não sou eu que estou falando, eu simplesmente traduzi uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados randomizados e na maioria deles a gente teve ensaios clínicos com alto risco de viés. Ou seja, se a gente melhorar a qualidade metodológica desses ensaios clínicos, talvez a gente encontre até menos efeito ainda do RPG nesse tratamento dessas condições. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e manda esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com RPG e fala que na prática dele funciona. Beijo, valeu, tchau, se cuida!